O que eu sinto batendo no peito Maldi cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É tudo que nunca vai apagar Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos embora Tipo o suor que é pra fora Chega o tempo agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vamos embora Tipo o suor que é pra fora